Alô, nação vermelha e branca! Beleza? Olha, hoje é o grande dia da Live Arraial do Ellen Veras, da Limpa Mais, com a Samel. Então, ó, vem pra cá, olha, tô na Barraca do Beijo. Vou sair da Barraca do Beijo, vem me acompanhando. Esse espaço aqui, nós temos a piscina, nós temos aqui as mesas personalizadas, né? Com a logobarca do Ellen Veras e todos os apoiadores. E vamos lá, vem conhecer o espaço, vem conhecer o espaço da Punta do Vento, Tá certo? Vamos chegando aqui, vou acarar de... A logão de peito aos artistas, né? Os convidados, né? Nesse lado aqui esquerdo, aqui nós temos um painel em homenagem aos artistas, de Parintins, aos amigos, garantido, né? Esse espaço todinho onde vai acontecer a Live. Vamos chegando, vamos chegando! Painel oficial do Ellen Veras. Turma já começou a fazer a decoração, pra hoje à noite. Vamos ver, vamos ver. E é isso, ó, vem pra cá. Ó, fica ligado no YouTube do Ellen Veras, no Face, que hoje o arraial vai pegar fogo. Isso aqui vai ser bom demais, gente. Brasil todo ligado. Vem pra cá, olha aqui, ó. Olha que coisa interessante. É um arraial. Arraial tem que ter o quê? Tem que ter pipoca, tem que ter guloseiro, tem que comer comida típica. Então, vem pra cá, ó. Se liga aí. Isso é nove horas, no Arraial, no Arraial do Veras, da Limpa Mais, beleza? Dá só mel junto. Ó, dezenove horas no YouTube e no Facebook. Acesse a gente. Beijo no coração. Nós vamos guardar a sua casa com muita corda, alegria, emoção! Tchau!